A noite cai lá fora, com a lua a centelar E a estrelinha brilha e vai-te aconchegar Escovar os dentinhos, casar os botões Chegando o soninho vão ser dois heróis Juntos vão viajar, por sonhos de encantar E de manhã vai nascer com só um novo dia Para que o vês brincar, com muita energia Vestir o pijama e sempre a sorrir Salta para a cama, é hora de dormir O soninho vai chegar, com ele vai sonhar O soninho chegou e vai-te aconchegar Boa noite e até amanhã Coração de chocolate Bate, 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 bate Coração de cabulete Pelos amigos do reto O teu coração é como um algodão Docinho, fofinho O teu coração é como um bumbum Docinho, cheinho De carnura, amizade e amor De carinho ao invés de licor E se o teu coração precisar O meu, o meu, o meu, será só teu Coração de chocolate Bate, 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 bate Coração de tabulete Pelos amigos se derrete O meu coração é como um algodão Docinho, fofinho O meu coração é como um algodão Quentinho, cheinho De magia, de sonho e beleza De alegria e às vezes tristeza E se o meu coração precisar E se o meu coração precisar de ti Tu estás sempre aqui Coração de chocolate Bate, 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 bate Coração de tabulete Pelos amigos se derrete Coração de chocolate Bate, 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 bate Coração de tabulete Pelos amigos se derrete Coração de chocolate Bate, 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 bate Coração de chocolate Coração de chocolate Coração de chocolate Pelos amigos se derrete